O julgamento de hoje será o centro das atenções. De um lado, o Santa Cruz. Do outro, a Federação. Cabe ao Tribunal de Justiça Desportiva decidir. Então procuramos um personagem neutro. O advogado Alberto Campos, que hoje é vice-presidente da OAB Pará e ex-presidente do TJD. Alberto Campos, como ex-auditor, claro, não tem direito a voto. Mas pode opinar. Quem sairá vitorioso hoje no julgamento do ano? Para o bem da Justiça Desportiva, para o bem do futebol, eu espero que o regulamento seja cumprido. E que aquele time que não compareceu a partida previamente marcada seja penalizado. Quem comete no W.O. tem direito de reivindicar alguma coisa? Não tem. Essa legislação é bem clara. No meu entendimento, falta legitimidade ao clube que abandonou a partida, que não compareceu ao jogo marcado, para reivindicar na Justiça Desportiva, seja na Justiça Desportiva ou na comum, o direito que poderia ter sido levantado se ele, porventura, tivesse participado do jogo e tivesse perdido a partida, digamos assim. Esse time que não compareceu ao jogo, ele só dependia de si para se classificar. Então não é o local que vai determinar o resultado do jogo. Ele deveria ter comparecido, disputado. Se tivesse ganho, estava hoje na semifinal do Campeonato Paranense, tranquilamente, porque dependia só dele. E aí E aí E aí E aí